Eu sei que tu sabes Pois eras a outra metade Dizes pra eu não chorar por ti Mas baby, como assim? Se é muito tempo que eu já não ando em mim Baby, dos meus feelings, tu tens o quê? É mais forte, eu não vou nem sequer negar Tô cansado de lutar pra levantar Tô cansado de lutar pra te superar Já fiz de tudo, mas não tem que não te dar Já tem que me monto sozinho Eu não dei conta da hora de tirar a mente e o heart Do nosso love que as paredes são meu Do nosso love que as paredes são meu Eu não suporto ficar sem te ter Por mais uma vez, dá o teu braço a torcer Só quero sentir o teu tempero Teu tempero, amor Quero sentir o teu tempero Teu tempero, amor Tu não sabes como dois saber e aceitar que já não és minha E hoje o meu heart Ficou como um reino sem rainha Mas a culpa é minha Sentimentos divididos pra superar Depressão, sete dias a me matar Tenho que ser forte pra poder aguentar Pensamentos poluídos na minha mente é tão fluido Ficou aceitar que estás de 4 para o 3 Mas nem bem assim, baby Sei que não te fiz bem Quando estás, não estás, baby Volta pro teu rei Que eu prometo que vou melhorar Atenção, já não vai faltar Facebook e WhatsApp a postar E mostrar que ainda posso ser melhor E eu não suporto ficar sem ti Por mais uma vez, dá o teu braço a torcer Só quero sentir o teu tempero Teu tempero, amor Quero sentir o teu tempero Teu tempero, amor Eu não suporto ficar sem ti Por mais uma vez, dá o teu braço a torcer Só quero sentir o teu tempero Teu tempero, amor Quero sentir o teu tempero Teu tempero, amor Teu tempero, amor